Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. E antes de começarmos a falar da notícia que já está repercutindo bastante em todos os veículos midiáticos, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso você não for inscrito e ativem o sino pra vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? E lembrando que este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o aplicativo essencial pra você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de todas as notícias do seu time do coração. Ele é gratuito para Android, iOS e Windows Phone. O download está no primeiro link da descrição. E então galera, vamos deixar de papo e bora falar da notícia que vocês viram aí no título, referente ao Vasco da Gama. E a novela está perto do fim, galera. O Vasco superou o Internacional na concorrência e encaminhou a contratação de Martin Benítez. Isso mesmo, o Vasco tem tudo acertado para contratar o meio argentino Martin Benítez, do Independente da Argentina. O jogador chega para tentar solucionar o problema da camisa 10 do Vasco e ser responsável pela criação do meio de campo do Gigante da Colina. Os dois clubes estão apalavrados e o acordo deve ser selado oficialmente nas próximas horas. O Vasco pagará 200 mil dólares pelo empréstimo do Meia e terá opção de compra do jogador. Caso alguma proposta chegue aos argentinos para a compra do jogador, o Vasco deverá liberar o atleta imediatamente ou cobrir a oferta. A opção de compra inserida no contrato refere-se a 80% dos direitos do jogador. Insatisfeito na equipe argentina, Benítez teve um papel determinante em sua transferência, deixando claro que queria defender o Vasco da gama. Benítez tem 25 anos de idade e chamou a atenção da diretoria do Vasco por sua versatilidade. O jogador foi um dos inúmeros nomes oferecidos à diretoria vascaína, mas acabou vencendo a concorrência. Benítez chamou a atenção de Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro, mas as negociações não foram à frente quando o jogador foi destaque. Nesta temporada, o atleta chegou a flertar com o Internacional de Porto Alegre, mas o Vasco da gama venceu a concorrência. Benítez foi destaque na campanha do título da Copa Sul-Americana de 2017, quando o Independiente derrotou o Flamengo na final. Em declaração ao jornalista Jorge Nicola, um dos agentes do Meia afirmou o motivo que o argentino escolheu o Vasco da gama. O Benítez não está vindo por dinheiro e sim por causa da camisa do Vasco, apostando na carreira. Desde o primeiro momento em que o Vasco procurou, ele deixou de ouvir outras propostas. E então, galera, para você que é torcedor do Vasco, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da provável contratação, que está bem próxima de ser selada e que o Vasco pode sim anunciar oficialmente nas suas redes sociais a contratação do novo camisa 10, o argentino Martim Benítez, que vem do Independiente lá da Argentina. Então deixe sua opinião aqui embaixo sobre ele nos comentários, beleza? E então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Obrigado para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus grupos de vascaínos para que eles possam ficar sabendo aí do novo reforço, beleza? E então vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho